Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, esse aqui do meu lado é o Gabriel, ele tá de motorista aqui hoje E a gente tá gravando simplesmente o vídeo mais louco das nossas vidas Se vocês repararem bem, agora é meia-noite e quinze E a gente tá indo onde, gente? A gente tá indo revirar o lixo das lojas aqui dos Estados Unidos Vamos em várias lojas hoje, a gente vai olhar no dumpster, que é o lugar onde as lojas jogam o lixo Pra gente ver o que a gente acha A gente vai ter uma hora pra olhar de várias lojas e no final eu vou contar pra vocês o que a gente achou Não sei se a gente vai achar coisa boa, não sei se vai ter algo além de lixo A gente vai levar vocês com a gente nessa aventura, né? Sair de madrugada pra revirar o lixo dos outros, gente A que ponto chegamos, Gabriel? Um camisa de vida Só a gente mesmo, gente, só nesse canal aqui você encontra esse tipo de coisa Então já se inscreve aqui embaixo, já manda pros seus amigos, porque a gente tá fazendo isso aqui, é por vocês Meta de like? Eu ouvi meta de like? 1.500 1.500? 10.000 Que isso? 10.000 likes nesse vídeo Tá ansiosa, hein? 10.000 likes nesse vídeo e a gente grava a parte 2 Gabriel quase passou no sinal amarelo Tá tudo certo Tá tudo certo 10.000 likes nesse vídeo e a gente grava a parte 2, a gente vai em outras lojas Combinado? Combinado Então vamos lá A gente tá chegando aqui no outletzinho que a gente vai, ali tem várias lojas, vocês podem ver tipo a Ross, a Berlin, então aqui tem muita loja mesmo E a gente vai agora pra parte de trás dessas lojas procurar os dumpsters A gente escolheu vir agora, né? Depois que as lojas fecharam, vocês podem ver que não tem ninguém aqui Tem só os carros de segurança ali A gente fica tenso, né? Uma coisa, isso não é legal, mas as lojas não gostam muito que você faça isso Porque você tá praticamente pegando os produtos dele de graça e usando, sendo que eles querem que você vá lá comprar Então sempre é meio tenso, assim A gente já tentou fazer algumas vezes pra gravar, mas nunca deu certo, então eu tô meio aflita Não sei se vamos achar alguma coisa Mas pelo menos hoje a gente veio depois que a loja fechou Todas elas estão fechadas Então vamos ver o que a gente acha Eu acho que essa, qual que é essa primeira? A primeira é a Burlington É a Burlington Nossa, eu tô com medo Tudo preto, velho O motor tem essa? Tem uma piscina aqui, não? Tem, é mais pra frente Tem que abrir a mola aqui atrás, tipo É, porque se tiver perseguição você não vai fugir, então Imagina, perseguição de polícia Aí o cara entra aqui achando que vai despistar a polícia Né? Aí tem que parar Nossa, muito tenso Olha só, ele tá tudo escuro aqui ao redor, gente Tudo escuro, olha pra trás Tudo preto Bom, não sei se eu vou ter coragem, não Tem que ficar aqui Ai, a loja tá com o negócio ligado ali Então, o negócio é Aqui tem um compactador que eu tinha visto aquele dia Mas tem um dumpster do lado Tem um caminhão? Não, vai reto, vai reto Então tem um dumpster bem ali Então eu não sei se vale a pena a gente ir, sabe? Tem outros ali Aqui, ó, aqui, ó Ali é paper Tem que ser aqui Mô, será que é pior a gente vir nesse horário? Porque tão, tipo, descarregando coisa Não sei Tô com medo Por que descarregando coisa? Tem um caminhão aqui, véi Será que tem gente nele? Não sei, mas se tiver também, né? Ai, o que a pessoa do caminhão vai falar pra nós, né? Enfim, esses aqui são os dumpsters Ó, a gente vai lá agora Primeiro dumpster Ai, ele tá trancado aí? Tá trancado Ai, não acredito, véi Que bosta De dia ele tava aberto Nossa, de dia ele tava aberto Vamos então, vamos pro próximo Não, aquilo ali é o waste paper É incrível Toda vez que a gente vai nesses dumpsters Dá tudo errado E tem muitos casos Em que as empresas destroem as coisas Pra as pessoas não pegarem do lixo Tipo, a Nike, né? A Nike, a Nike corta todos os tênis Todas as camisetas Tudo, pras pessoas não pegarem Eles poderiam doar isso Eles poderiam dar de graça Ou então vender com desconto Mas eles preferem jogar fora E destruir tudo pra ninguém pegar É... E aquele ali é tenso Ele é bem no escuro Onde você acha que a gente para? Deixa eu deixar a favela pra lá Que fica mais fácil de sair Tá bom então Olha, gente Aqui é outra empresa Tá tudo escuro ao redor E tem ali O dumpster Tá trancado? Acho que não Tá trancado? Já dá pra levantar, né? Vazio? Tem nada aqui dentro Tudo vazio Próximo dumpster então Vamos lá Então até agora a gente foi ali na Burlington E tava vazio E a gente foi numa outra ali de loja de sapato E tava trancado Mas uma noite maravilhosa, né? Então estamos vendo muita sorte Anyway, a gente ainda tem 45 minutos Então temos tempo ainda pra achar as coisas Vai ali pro final Você vai passar ali naquele canto E aí vai ter mais um monte de loja pra lá Bom, como aqui é grande Pelo menos ainda tem muita loja pra gente olhar, né? E a gente ainda vai no Walmart hoje Então fiquem aí Não fecha o vídeo Que a gente vai lá no Walmart Será que a gente ia achar algo? Olha, esse daqui não tá trancado E tem várias sacolas Tem coisa, só que tem coisa de comida, né? Pera aí Tem uma sacola aqui Mo, abre a sacola Eu acho que não tem nada Porque tá leve, mas Tô Caraca, o Gabriel acabou de me falar Que do lado desse lugar aqui Que tava trancado Tem um sofá Só que o sofá tá todo arranhado São dois sofás, né? Meu Deus Por que que tem um sofá aqui? Meu Deus do céu Olha, de cá tem outro Olha Nossa, é um sofá gigante Ele é um só, sabia? Nossa Maravilhoso Se não tivesse arranhado Olha, gente Acabei de descobrir aquilo ali A porta do Dollar Tree Talvez aquilo ali seja o dumpster deles Vamos lá Vamos, vamos Tem alguns ali Tem dois, né? Na verdade Dumpster do Dollar Tree Ai, meu Deus Eu tô sentindo que tá vazio Ai, agora é a hora da verdade Gabriel Tá cheio de roupa Roupa? Roupa Tá cheio de roupa Nossa Que que é isso? Eu acho que é isso De onde que é essas roupas? Meu Deus do céu A gente tem que pegar pra ver se serve Nossa senhora Muita roupa Muita, muita, muita roupa É a primeira vez que a gente acha alguma coisa assim Ah, uma blusa de frio, né? Mô, tem uma pessoa ali Que roupa? Você sai? Não sei Continua aí Vamos ver o que a pessoa fala Certeza? Sim, continua aí Vai sair só porque tem uma pessoa Você acha que é um criminoso? Não sei Vez? Sacam segurança? Tem, tem no meio do mato ali Tenso Sapato Qual que é o número? Oito É o meu número Gente, acabamos com aquele lixo dali A gente revirou tudo Olhou tudo que tinha lá Tinha umas coisas de Halloween Mas tava tudo quebrado Tipo, tinha vários potinhos mais quebrados, sabe? E aí a gente vai olhar esse daqui agora Ali a gente conseguiu encher uma sacola inteira de roupa E a gente vai olhar melhor em casa Se dá pra usar Se tá legal E aí eu mostro pra vocês Mas agora a gente vai pra esse daqui Nossa, tá um cheiro bom de comida Olha essa camisa Nossa, que bonito Nossa, é feio pra caramba, né? Nossa, essa aqui eu achei bonita Eu vou pôr aqui pra levar Tá, enfim Vamos aqui continuar Olhando Que é muita, muita, muita coisa E aí depois eu mostro Então a gente vai fazer mais uma sacola inteira Cheio de onda naquele lá E a gente veio aqui pra outras lojas Que loja é essa, hein? Não sei Não sei como é, mas a gente vai descobrir Ah, tá trancado Ah, meu Deus Mais um Mais um trancado Tudo bem, não tem problema Tem muitos aqui, ó Tem vários ali E mais pra lá Vamos lá Esse aí também tá trancado, parece Trancado Acho que os que trancam É os que não são de restaurante Tá trancado também Nossa Tem tipo, quatro aqui E nenhum deles deu certo Não, tem um, dois, três Tem cinco aqui E eu achei que tipo Nossa, aquele ali tá lotado Mas é de comida Mas não se preocupe Porque aqui é um outlet grande E ainda temos tempo Vamos lá Quanto tempo a gente tem ainda? Eu acho que a gente tem dez minutos Nossa Dez minutos Mas a gente já encheu a sacola Pois é Então, ali na frente tem um dumpster Que a Isabela falou que tem muita coisa dentro Eu não cheguei a ver, né? Peraí, lá dentro tem cortina Tem, o que mais que eu falei que tinha? Eu esqueci, eu fiquei nervosa Só cortina? Mas tem uma sacola lá cheia de coisa Tipo, coisa boa Só Só que eu fui olhar do lado Eu tinha visto que tinha um colchão ali do lado Aí por alguma razão Eu fui olhar o colchão E tem um cara dormindo lá O mesmo cara Que a gente viu antes Quando a gente tava lá dentro do dumpster Que eu falei Ai, tem um cara vindo E o cara O primeiro dumpster O primeiro dumpster Tem um cara lá longe vindo É, a gente pensou que era um segurança Mas não era O cara só passou E a gente ficou de boas Aí ele tá dormindo bem ali Bem do lado do dumpster Então não vai dar pra gente mexer Porque eu fiquei morrendo de medo É, tipo, eu acho que não vai fazer nada não Mas é um pouco chato, né? É tenso, né? Vamos continuar Porque aqui é grande ainda Ai, por que eu tinha que dormir ali? Por que eu tinha que dormir do lado desse aqui Que só tem... Não tem nada Que bosta, velho Que bosta Olha aqui a festa do dumpster Tem muitos aqui Tem muitos É, esse lugar é maravilhoso Eu queria deixar o carro Se ele vier A gente pode entrar e fugir Porque se eu tiver que manobrar Vai ser foda O que é isso? Você tá achando que ele vai... Só tô falando, velho É muito mais fácil Replay do Gabriel falando Que acha que não vai acontecer nada É, tipo, eu acho que não vai fazer nada não Não vai acontecer nada Mas tem que ficar preparado Ó, esse aqui eu já tô vendo que tá trancado Vamos ver aqueles ali da frente? Eu queria deixar o carro já pronto assim Que se a gente entrar a gente só vai Boba, se a gente estiver lá E o carro estiver aqui Não vai dar tempo Tudo bem, mas se a gente entrar no carro É melhor que ter que dar ré Não sei o que Não, então dá ré e deixa perto daquele ali Aquele vazio Ou então, tipo, você fica aí Eu vou lá olhar Não, eu posso ir com você O problema não é esse Vai, gente Próximo dumpster O Gabriel ficou ali dentro do carro Vigiando E eu vou ver esse daqui Caraca, tem muita coisa Tem muita coisa, gente Tem travesseiro aqui dentro Tem, sei lá, o que que é isso Será que vale a pena mexer? Não tô sabendo se vale a pena Ai, olha, tem coberta aqui Ah, não, gente Esse aqui eu não vou mexer, não Sabe por quê? Porque eu vi o negócio ali Ai, a luva Eu vi o negócio ali Que é coisa de dentista, sabe? Aquela porta ali Então talvez ali seja só coisa de dentista Eu não vou mexer Ai, o senhor Sério, amor? Aham, ali Não, amor Sério? Você tá vendo ele ali? Aqui é o lugar que tem saída Ah, não Tem saída, sim Eu não vi, não Ele tá andando e vindo Pra cá É verdade É verdade, Gabriel Ele tá muito sentindo Tá, vambora, vambora Vambora Tá vindo pra cá Que coisa estranha, mano Vai lá atrás, ó Nossa, será que tem saída aqui? Tem Acho que é pra cá, né? Aqui, aqui A gente vai dar a volta no mall Vai pra aqui, mall Ali tem luz Gente do céu Gabriel tava Gabriel tava certo, mano Não, não sei se ele vai fazer nada Mas ele tava vindo pra cá Por isso que eu falei Nossa Senhora Deixa o carro preparado Que se ele vier Eu pensei que ele tava de boas Dormindo ali Ah, então é isso, né? Olha, gente Agora já é 1h22 Quando a gente começou a gravar Era meia-noite e 15 Então já deu 1h07 Ah, a gente tá passando aqui pelas lojas Aqui tem uma tal de Rainbow Aqui tem a Marshalls E essa Rainbow Eu acho que ela tá fechando Porque você pode olhar nela E lá tem, tipo assim, vários clearance Lá perto de casa tem uma dessa E eu acho que ela tá fechando Por isso que talvez tenha tido muita roupa lá no lixo É tudo roupa nova, entendeu? Tá jogando tudo fora É, porque, tipo assim, ninguém tá comprando O negócio tá ficando E a gente tava achando muito tamanho extra grande lá Então talvez seja por isso, entendeu? Eles tão se desfazendo das roupas que não tá vendendo Porque vai fechar a loja Isso acontece muito aqui Ok, hoje já é o dia seguinte Eu vou mostrar agora pra vocês Tudo que a gente pegou Tem duas sacolas cheias Deixa eu mostrar pra vocês Tem essa E tem essa daqui também Lotadas de coisas E a gente pegou bastante roupa Como eu falei pra vocês Eu acho que uma daquelas lojas Estavam fechando Então, assim, as coisas que não tava vendendo Eles estavam só tacando do dumpster direto Porque as roupas tão novinhas Não tão usadas Não tão fedendo nem nada Então, tipo assim Elas não parecem realmente que foram usadas Eu nem lembro Mas o que foi que a gente pegou Então eu vou mostrar tudo pra vocês Vou tirando direto pra sacola e mostrando A primeira coisa que eu puxei aqui Foi esse vestidinho aqui É um vestidinho cinza É como se fosse um camisetão, sabe? E aí ele tem essa abertinha aqui do lado Ele tá do avesso, na verdade Tem que desvirar Então eu vou separando aqui As coisas que eu realmente acho Que vai servir pra gente Porque eu nem tava muita correria lá A gente tava meio com medo De ficar muito mais tempo, sabe? Então muita coisa a gente foi só jogando na sacola Porque tava bom E aí agora eu vou fazer meio que a seleção Assim do que que a gente vai ficar Ó, tem uma blusinha aqui Também feminina Uma blusinha branca De manga comprida Novinha também Essa daqui é o tamanho large O Gabriel pegou uma calça lá Que é essa calça aqui Deixa eu ver A marca é Aizu Aizu Não sei Tem uma calça toda preta E com um elástico aqui na perna Nossa, é o estilo do jeitinho que ele gosta Será que vai ficar bom nele, gente? Nossa, essa blusa aqui Eu adorei, cara Eu adorei muito ela Ela é uma blusa de manga comprida Olha só E ela tem esse abertinho aqui Ela fica meio que uma choker aqui em cima Fica esse aberto aqui Esse decote E ela é uma blusa agora pro inverno Essa daqui tá escrito Zara Trafalook Não sei o que que é isso Será que é da Zara realmente? Essa daqui na verdade Eu não sei muito bem por que que eu peguei ela É uma blusa super gigantona Acho que eu gostei do detalhe aqui da frente Mas eu nem gosto dessa cor É meio que um roxo Meio azul também Ai, que triste Nossa, a gente tinha achado duas botas femininas lá Que eu gostei muito das botas A primeira delas foi essa daqui Olha que bonita Ela é cano alto Só que a gente só achou um pé de cada bota A gente não achou o segundo pé Então como é que eu vou usar isso? Vou ter que jogar de volta no lixo Porque a gente não conseguiu achar o segundo pé A outra foi essa aqui, ó Super bonitinha também, gente Olha isso A qualidade dela é maravilhosa Ah, essa daqui foi, acho que a primeira Que o Gabriel achou lá É uma blusa de frio também Eu gostei muito da cor Ela é de zíper E serve em mim também E da primeira bolsa foi isso Ok, vamos pra segunda sacola Enquanto a gente tava lá em um dos dumpsters Eu comecei a cavar, tipo, bem no fundo lá Tirar umas coisas que estavam em cima E eu consegui achar umas coisas que estavam embaladinhas Tipo assim, na embalagem real E não era roupa Olha, por exemplo, esse quadro aqui Ó, eu não achei ele bonito, sinceramente Ele é prateado com a letra dourada Que achei meio estranho Mas ele tá escrito Dreams don't work unless you do Mas ele tá novinho também, ó Saiu direto da loja pro dumpster Mas eu não sei se a gente vai querer esse daqui não Porque não gostei muito Gente, olha outra coisa que eu consegui achar Eu consegui achar um álbum Eu acho que é tipo um álbum de casamento, sabe? Tá novinho, cara, novinho É um photo album E aí tá escrito aqui atrás Que ele é um álbum de fotos Que cabe até 200 fotos 6x4 Não tem nada aqui, ó Tipo assim, não é alguém que jogou ali Já foi usado Ele tá novinho Aí aqui tem um lugar pra colocar as fotos E tem também o lugarzinho pra você escrever Tipo assim, ah, memória do ano tal Quando tal coisa aconteceu Achei muito legal, muito bonitinho E totalmente de graça Direto da loja, aqui pra casa Outra coisa que eu achei a embalagem aqui, ó A embalagem novinha Nunca foi aberta Tá até com o preço aqui, ó O preço era R$14,99 E eles estavam vendendo por R$4,99 Eu imagino que ninguém tenha comprado Mesmo por R$4,99 E eles decidiram jogar fora Eu acho que vem várias tagzinhas aqui, ó Tá vendo? Pra você colocar em alguma coisa Não sei, convite Presente Não sei pra que que é isso, não Por isso que ninguém comprou, né? Pra que que serve isso? Mas, enfim Totalmente embaladinho, novinho também Nossa, e esses daqui Também é coisa de casamento Olha, são loucinhas, cara É tipo um porta-retrato de louça Por que que jogaram isso fora? E tá novinho Não tem preço nem nada Deixa eu ver É, não tem preço nem nada Não tá quebrado Tá maravilhoso E desse aqui a gente pegou dois A gente achou dois lá na caçamba, olha Esses dois aqui Os dois estão embaladinhos, novinhos Agora a gente volta pra parte das roupas O Gabriel achou essa outra blusa de frio aqui Vermelha Acho que ela é feminina E ela é da Armani, gente Ela é da Armani Olha, é roupa de marca, cara Depois eu vou procurar o preço Pra ver quanto que é, que custa Ah, teve outra coisa muito legal Que ele achou também, ó Tá escrito aqui atrás 1,49 Você coloca ele na parede assim E você pode pendurar, tipo, casaco Bolsa, um monte de coisa É mó legal, né? Ó E aí você fecha ele de novo Pra guardar E a última coisa que a gente conseguiu achar ontem Que eu gostei bastante Foi essa camisa verde aqui, ó Eu não costumo usar verde Mas eu achei ela bem bonita É uma camisa de manga comprida A marca dela é Jaiselyn Smith Ahn E é isso, gente Essa daqui foi a última roupinha que eu peguei E aí, gente O que vocês acharam? Vocês esperavam que eu fosse achar tanta coisa novinha Com etiqueta Com embalagem Você nunca ter sido usada Na caçamba do lixo da loja, gente Pra vocês verem O tanto que essas lojas desperdiçam Tipo assim Isso aqui que a gente pegou Foi, sei lá 5% de todas as roupas que tinham lá Eu mostrei pra vocês Tinha muita coisa As caçambas estavam explodindo De tanta roupa Eles simplesmente jogam essas roupas no lixo Sendo que tem tanta gente precisando, sabe Tem tanta gente passando frio Gente que não tem o que vestir Gente que não tem dinheiro Nesses países também aí Que tem desastres naturais Tem furacão As pessoas perdem tudo E essas lojas estão aqui Tipo, desperdiçando essas coisas, cara Jogando no lixo Pra ir lá pro lixão Pra ser destruído Sendo que estão em perfeitas condições, sabe É roupa com etiqueta, gente Eu juro pra vocês que eu não entendo Isso porque essas lojas não destruíram essas coisas Porque como eu falei pra vocês Tem lojas que realmente Tipo assim Antes de jogar no lixo Elas destroem Que é pra acabar com qualquer chance De qualquer pessoa pegar aquele produto Então Eu nunca vou entender Eu juro pra vocês que eu nunca vou entender E essa foi uma ótima experiência Realmente, gente As lojas jogam umas coisas novas no lixo Basta você ir lá e pegar É um pouco complicado Você passa um pouquinho de medo aqui Ali igual a gente passou Mas Se você tiver paciência Você consegue achar várias coisas novinhas E você não tem que pagar nada por isso Então é isso, gente Deixe seu comentário aqui embaixo Falando O que você acha desse vídeo Eu achei um vídeo bizarro Eu nunca imaginei que eu fosse gravar um vídeo desse na minha vida Se gostarem muito E se vocês baterem a meta de likes De 10 mil likes Eu faço a parte 2, gente Onde será que seria legal eu ir, hein? Comenta aqui embaixo também Divulga esse vídeo pra bater a meta de likes E é isso então Tchau E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho